Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, Elisa Cabral de Plito Silva em Jogamento! Emoção, velho! Vamo lá pra mim o nosso barriaco aí! Vai demorar, vai demorar lá, vai demorar! Peraí que eu vou tirar pra ele, demorar da bombuca! Só por que ele dá bombuca, tem que ir embora! Demorar o que ele dá bombuca, hum? Se fosse da Dragoia, eu fui pular! Se fosse da Dragoia aí, eu ia lembrar! O errado se fica léio! ude ver? Se fosse da praia aí o Vitamundo, né? Se ele for! Faço da praia aí! Olhaãb Assim! Faço… Ó o Vitamundo do Marco! Todo milongue, prodigio! Mano, Diga pra runtamar! Aí éHhMomcom! Coelho viajava! Eita! Obrigado. Eu acho que eu tô hoje. Vai, vai. Gordilho vai não, gordilho. Gordilho vai não. Vai. Ele vai lá, pá. Ok? Veste o que ele quer que ele quer. Got it. Se eu for considerar, eu vou levar. Isso é sacasso, mano. Tchau. Muito bem. Tchau, gente. Nós vamos fazer a minha palestra que é nossa. Tchau, gente. Eu também, a galera da minha palestra. Eu sou uma palestra. Eu acho que eu tô fazendo aqui. Eu vou fazer a minha palestra. Eu não sei. A gente vai lá. Eu vou fazer o que ele quer. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti